Sra. Francisco, o que o senhor acha dessa tecnologia da horta, assim? Ah, eu acho que foi uma coisa muito boa, né, desde que veio pra nós, foi uma coisa que tinha... Eu já pensava de mim, só que eu não tinha como lidar com ela, né, e assim eu consigo ter minhas coisas, minhas verduras, vim comer na mesa minha. Sobre a natureza, e a planta cresce, gerando a riqueza, e o trabalhador luta com certeza, pra não faltar o pão, sobre nossa mesa... Qual que é a importância do PAES, essa tecnologia na agricultura familiar aqui do bairro? A primeira importância é porque está sendo construída de uma maneira, com associativismo, né, todos os povos em mutirão. A importância que une os povos, as pessoas, os agricultores. E a segunda importância é porque é uma maneira orgânica, agroecológica, né, a gente não trabalha com agrotóxico, e o consumidor lá adiante também vai consumir um produto agroecológico. Você trouxe as coisas lá de sítio pra vender? É, a gente vem no sítio, sai a 5 horas, tá com a casa, hoje tem as frutas, o maramanga, a maramanga, a maramanga doce, a mandioca... Há uma possibilidade de melhorar, ainda mais a feira... A gente vai fazer mais produtos naturais da gente mesmo, né, ó, verdura, um legume mais saudável, né. O Banco do Brasil, né, no caso, ele está sendo de parabéns, né, e o negócio, o Mab também, que incentivou isso aí, porque senão nós não conseguíamos, não conseguíamos estar aqui com esse projeto pra nós. Música